Como converter sua acessibilidade em menos de 1 minuto. Entre no site covax.com e clique em Sense Converter. Após isso, selecione seu jogo anterior, eu vou selecionar CSGO, depois selecione o jogo que você quer converter a acessibilidade, vou selecionar Valorant. Aqui em cima esse CM é o range de sensibilidade recomendado no jogo que você irá converter. Do lado esquerdo é a sense do seu jogo anterior e no lado direito vai aparecer a sense convertida para o seu novo jogo. E se você clicar em Avançado, você colocará seu DPI e virará quantos centímetros tem sua acessibilidade para comparar com o range recomendado. Se você não entende sobre range e centímetros na sensibilidade, tem um vídeo no canal de como encontrar a melhor acessibilidade, lá falo mais fundo sobre.